salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está criando o slot mágico galera é exatamente isso eu espero que vocês entendam que eu vou falar agora talvez você vai ter essa última chance de você mesmo criar as suas aeronaves eu nem vou falar carro galera porque carro a gente faz é cria eles né consegue fazer o merger com o slot mágico com um glitch de duplicação mas com esse que está funcionando ainda de pegar qualquer tipo de aeronave e veículos especiais você consegue criar tá bom galera é aeronave e os veículos especiais tanto do complexo como da boate beleza então vamos lá vamos aproveitar e eu vou ensinar agora o tutorial certinho tá galera eu liguei aqui na minha listagem do mecânico vou fazer o seguinte ó eu tenho uma bmx nessa garagem aqui que é o oeste tá bom a bmx na vaga 10 tá bom galera eu fiz um vídeo ontem ensinando lá bugar a bmx infinita na vaga lá e eu não consegui criar o slot mágico na mesma garagem aonde estava a vaga bugada que toda vez quando eu compro a bmx ela nasce lá então eu troquei comprei a bmx lá e troquei de lugar coloquei a bmx em outra garagem tá agora galera nessa outra garagem aqui que a richards tá que tá ali do outro lado da rua eu tenho um slot de parede cheio de bmx tá bom e tanto essas duas garagens tá com as vagas de carros totalmente cheias tá bom galera é é isso basicamente isso tá bom então você tem que é se você ver que seu slot não tá querendo funcionar pega bmx vai para outra garagem tá bom faz igual eu não tava funcionando eu ia trazer esse vídeo ontem galera não tá funcionando na mesma garagem que eu buguei que quando eu compro a bmx ela ela aparece se não tá funcionando o slot não ia de jeito nenhum eu peguei a bmx e troquei de garagem pronto funcionou tá bom então aqui é o seguinte eu vou subir na minha bmx para que eu tenho que mudar aqui a eu tô uma vaga aqui galera tô com uma técnica o aqua aqui invisível que eu tô tentando elaborar alguma loucura com ela e aí quando tem um veículo assim na garagem você acaba não conseguindo subir nos veículos mas é só mudar ele de lugar que consegue agora vou conseguir tá bom então agora vou sair com a minha bmx beleza e vou levar ela na outra garagem que tá ali do lado do outro lado da rua pode ser em qualquer garagem galera você só precisa tá com a garagem cheia e o slot da parede de garagem cheio também tá bom lá no caso eu tenho três bmx beleza eu tenho três bmx então agora vou vir com a minha aqui que tava na vaga de carro presta atenção no tutorial tá vai da garagem cheia e eu vou colocar essa bmx no terceiro slot da parede tá bom galera é o terceiro e último aqui ó ó esse aqui é o terceiro tá bom beleza o terceiro beleza irmão vou fazer isso aqui então tá coloca aí tá bom agora vamos fazer o seguinte vamos ir para a rua e vamos pegar um carro galera eu não sei certamente se tem alguma coisa a ver dependendo do carro tá mas eu vou pegar um veículo aqui que com ele deu muito certo tá bom com ele deu certo aí é eu fico pensando que fatores foi porque eu não tava conseguindo fazer esse glitch ontem eu imagino que seja a garagem porque eu mudei fiz muitas tentativas com vários veículos de rua diferente então acabei mudando a garagem e aí deu certo e eu peguei esse veículo aqui que eu não tinha tentado das outras vezes só para vocês entenderem então olha esse veículo se você quiser achar ele na rua e tentar fazer com ele beleza eu acho que não influencia em nada o veículo que não tava dando certo era a garagem lá que não tava indo mas eu não tenho certeza então não vou afirmar para você que a é sim não vou porque você tem que tentar eu tentei até eu até eu conseguir tá bom então vamos vir aqui galera na garagem inicial onde tem a bmx na vaga de carro com esse veículo de rua tá e vamos fazer o seguinte vamos colocar em cima da bmx tá bom que é a que tava lá na parede né que eu substituí pela terceira bmx tá bom vamos colocar aqui em cima beleza tá então agora que a gente vai fazer a gente vai tá comprando um veículo tá você vai comprar um veículo eu vou comprar uma rh8 aqui mesmo tá bom galera mas você pode comprar qualquer veículo contanto que ele tenha uma opção tá de conseguir mudar a placa beleza porque a gente precisa fazer umas alterações no veículo para que a gente consiga é identificar que o slot está funcionando tá bom então vou comprar uma rh8 e depois eu vou comprar um outro quando der certo eu compro um outro veículo para fazer a uma aeronave ou um veículo do complexo ou até mesmo lá da boate tá bom então comprei aqui uma rh8 rosa e agora vamos esperar pessoal está chegando esse veículo aqui beleza então vamos aguardar aí Beleza pessoal, então o veículo já chegou e eu vou, vamos levar esse veículo para a minha, a minha não né, para a Los Santos aqui Tá bom galera, vamos levar esse veículo para Los Santos e vamos fazer duas pequenas alterações aqui, na verdade três Vamos mudar a cor da placa, vamos mudar a roda e vamos pintar essa roda, beleza, vamos fazer essas três modificações no veículo Assim a gente vai conseguir identificar se o veículo, na verdade conseguimos virar o slot mágico né, se esse veículo virou o slot mágico tá Então eu vou colocar uma cor de placa preta, tá bom, vamos vir em rodas, vamos colocar uma roda esportiva, é isso mesmo Vamos colocar uma roda esportiva, relativamente não precisa ser essa que eu vou colocar, mas se vocês quiserem colocar, amém, tá bom E vamos pintar essa roda, tá bom galera, vamos pintar essa roda Eu vou colocar uma cor bem chamativa aqui, vou colocar um vermelhão, tá bom, para a gente poder identificar, tá, se o slot vai voltar ao normal O slot mágico quando ele funciona, quando a gente desliga o jogo, o carro, ele tem que perder toda a tonagem que a gente fez, tá bom Então eu coloquei uma placa preta, coloquei essa roda esportiva e pintei ela de vermelho Vamos esperar carregar o jogo, ó, carregou ali de laranja, beleza, agora a gente vai fechar o jogo e vamos voltar para uma sessão, tá, online Vamos ver se o slot está funcionando mesmo, beleza Vamos ver se o slot está funcionando mesmo, beleza Galera, chegando aqui na sessão, olha só, tá? Pode perceber que o veículo, ele voltou ao normal, tá? Se ele voltou ao normal do que ele era inicialmente, olha aí, tá com as rodas originais, tá bom? Eu acho que é original, é, voltou ao original, né? Pelo menos, olha lá, placa branca, beleza? Então, galera, funcionou o slot mágico, tá? Eu vou entrar aqui nele, vamos ver se ele vai pegar a placa zerada? Vamos ver se ele pega a placa zerada? Aí, galera, pegou, ficou a placa zerada, então o slot é isso. É só isso, irmão, é só isso, galera. 100% se acontecer isso daqui com você, deu certo. Agora, se você desligar o jogo e voltar pro jogo e o carro ainda tiver com aquela roda vermelha, com a placa preta, esquece, não deu certo. Troca de garagem, onde você vai fazer o slot, tá bom? E ver o veículo que você pega na rua. Eu tenho essa pulga atrás da oleira, não tenho certeza, mas pode ser que dê certo, tá bom? Fazendo essas alterações, beleza? Galera, arrebenta no botão de like e aproveita amanhã a atualização e pode ser que os grits aí não estejam mais funcionando, tá bom? Se Deus quiser, hoje ainda vamos ter uma live aí, eu vou criar a aeronave e veículos especiais aí ao vivo pra vocês, beleza? Tchau, tchau.